Oi gente, tudo bem? Acabei de chegar de Vermoil, Vermoil, um lugar que é pertinho de Pombal, fica mais ou menos uns 4km de Pombal e eu fui lá ver uma casinha muito bonitinha que eu vou deixar aqui algumas cenas pra vocês verem uma cliente minha que tá chegando agora dia 19, então eu já tava acertando todos os detalhes a proprietária já vai agilizar lá os móveis pra eles, com barcinha, coisinha assim também tem havido bastante dúvidas, né, de vocês falando assim Sui, se quando eu contratar o seu serviço e você ir atrás de casa pra mim, você já tiver ganhado neném e gente, eu não trabalho sozinha, eu trabalho com uma portuguesa, o Lucas e também a minha sogra que me auxilia nessa parte, então mesmo que eu tiver com o meu nenenzinho lá no hospital você vai estar garantida Isso, pedágio 60 centímetros E o troco é tudo de moedas Ó, o busão passa bem na porta Ó, vou filmar aqui a casinha pra você Aqui tem uma janela Aqui é o quarto, minha caminha A cozinha Com a lareirinha assim pra você ficar bem aquecidinha aqui no inverno, né Aqui o fogão, a máquina de lavar também vem Aqui a gente tá filmando mais assim a casa assim mesmo pra você, tá bem? Sala A porta Bem iluminada, bem clarinha É um quarto Ó, também vem a cama pra cá Ó E a casa de banho Banho, chuveirinho Ó, bidê Sanita Aqui tem uma janelinha Aqui é um cozinho Ó, tem espéu Ó, aqui também tem um Outro sofá Tem a dispensa Uma dispensa Mas também que dá Eu acredito que dá pra fazer um quartinho Você coloca uma caminha aqui Eu acho que dá pra uma criança, né? Eu acho que dá, ó Sério, porque Olha Mas eu acho que pra uma criança não vai fazer diferença E além disso Tem o quê? Um grande quintal Um sit Tipo um cachorrinho Ó, tem um sit pra pôr um cachorrinho E a parte melhor da casa Na minha opinião É esse terrenão aqui Que você pode Pega a tradição dos portugueses, né? Já coloca uns couve aí Olha isso Tem o poço Tem o poço E funciona? Tem o poço Tem água Tem água toda lá Olha Olha, tem rosas pra você cuidar Não, isso aí é É mexerica, Lucas Ó, aqui é a entrada da casa, tá? Tem autocarro Próximo Tem um tanquinho, né? Caso você precise Tem autocarro Escola Tudo Vermoio Não sei se eu tô pronunciando direito Acabei de chegar na Feira dos Ciganos E infelizmente não vou poder mostrar muita coisa pra vocês Porque meu celular tá com 10% de bateria Olha que lindas essas calças Olha isso Bem quentinha Um euro Cada coisinha dessa Qual que é uma E ali é 3 euro de bolo Rústica mesmo É daquelas que a gente pega no pé E só dá um corte Deixa por algum tempo Pra pegar salzinho E temperinho Uma delícia, olha É assim que eles fazem A azeitona caseirinha E pra acompanhar Um pãozinho Muito gostoso Eu pedi uma sopa da pedra Que é um prato tradicional Aqui de almeirinho Chegou a minha sopinha da pedra Gente, olha que delícia Olha Eu vou deixar pra vocês aqui o link Da história da sopa da pedra É muito legal Um cara muito esperto Que não tinha o que comer E aí meteu louco em duas velinhas E aí criou essa sopa Então vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem É bem legal a história da sopa da pedra Depois assiste aí Ó, tá aqui Vai dar dois pratos Literalmente Quatro euros e meio A pedrinha Ó Pedra mesmo No meio da sopa Tá vendo? Muito interessante, né? Ter pedra no meio da sopa Do nada Eu acho muito legal Essa tradição deles aqui de almeirinho A casinha que eu consegui Partinho de Pombal Pra essa cliente Custa 275 euros, né? Tava 285 Eu dei uma chorada A proprietária fez a 275 euros É um T3 mobiliado Embora no vídeo Vocês vão ver que não tá mobiliado no vídeo Mas a proprietária já tá agilizando tudo E aí quinta-feira Se Deus quiser Já vai tá tudo pronto Pra sexta-feira O casal chegar E já ficar lá na casinha Eu vou lá receber eles também Esse foi o vídeo Espero muito que você tenha gostado Se gostou Já deixa seu like Pra fortalecer aqui o canal Deixa também aqui o seu comentário Se você não souber nada O que falar Você comenta Anel Ai, não tenho nenhuma ideia Pra comentar Não tem problema não Escreve anel Que você já tá me ajudando Bom, então um beijo E até amanhã